Você tá zoando. Você tá ruim, viu? Você tá ruim intimamente. Onde é, Mirs? Eu tô com medo. Eu também tô preocupado. Já falou. Eu vi no Instagram. Eu vi também. Ai, ai, ai. Olha quem tá aqui, gente. Que gracinha. É a dona Graça. A dona Graça, cabelereira. Nossa, senhora. Olha. Ai, que amante, senhora. Ai, que amante. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Eu sou minha amiga, né? Você é minha paixão, né? Eu tô com medo. Mãe. 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 Chegou ele. Mãe. Mãe. Mãe, conheceu ele. O que é isso? Mãe, que é isso? É uma boca de chão. Estrela, mãe. Eu não me desculpe, mas eu acho que ela não me desculpe. Não, eu não me desculpe. Meu Deus do céu, cara. Meu coração brilha. Como? Meu coração brilha. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Não. Que amor. Meu amor. Ela tá palanciada. Não, meu amor. Meu amor. Não. Não. Ai. Eu vou segurar, você quer que eu segure? Meu Deus, senhora. Tá lindona. Tá contente? Tá linda. Calma, mãe. Calma, calma. Calma. Mas tem que ficar com a pena dela. Calma, tá? Tá bom? Calma, calma. Tá bom, mãe? Você tem que estar feliz, mas tem que acalmar. Mas tem que ficar calma, tá? A alegria do senhor. Nossa, o cachorro não falou não. Não sabia em mim, né? Eu falei, você tem que ficar feliz, né? Eu falei, você tem que ficar feliz, né? Eu falei, você tem que ficar feliz, né? Obrigada.